Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, e se vocês gostam de jogos de estratégia variados, com ocasional jogo de RPG, roguelike ou ação, desde que tenha um elemento cooperativo ou online, venham conhecer o meu canal, beleza? Então valeu e falou! E aí E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, aqui quem vos fala é o Rizom Putin, é mano, Putin Rizom, é isso aí mano, aqui é bruto, ó É mano, Putin Rizom É mano, bom, nós estamos aí na brutalidade Bom, nós precisamos melhorar o nosso... você vê que a gente tem um déficit de 4% É... posso nem dizer pra vocês que a economia russa tem alguns problemas, se a gente vir na ONU provavelmente deve ter algumas sanções, não tem? Bom, deveria ter sanções contra nós, mas... é... tanto faz Bom, aqui nós estamos falando de Belarus, a Ucrânia, Lituânia, Tívia, Estônia, Finlândia, Suécia... bom... é bem engraçado né, falar... por exemplo, a Polônia odeia a Rússia e ela tá branca A Suécia é neutra e ela tá... como se ela não gostasse, Finlândia também O Cazaquistão não, isso aí tá certo, os Bequistão também, Turquia e Registão já não Aqui nós estamos falando da Armênia, né... não, Azerbaijão, perdão Aqui que é a Armênia É... aqui é a Geórgia E aqui nós temos Turquia, Síria, Irã... então você vê que tá tendo alguns combates aqui, né... principalmente aqui na... na região... nossa, você vê que a gente tem alguns aviões aqui, ó... pra enfrentar... são fighters, 36 fighters, drone pra caramba... mais fighters, só que esses fighters aqui, ó... são fighters sírios, tá vendo? É... então essa é uma base aérea que... 14 mil mísseis a gente tem, então... o negócio aqui na Síria é um pouquinho mais complicado Eu... eu... eu sou a favor de boots on the ground, botar soldados aqui no chão mesmo... é... e mandar ver... bom... aqui ó, tá vendo? Isso aqui é uma base de radar... importantíssima Pra que a gente possa ver qualquer threat... que venha pra cá, qualquer coisa invisível... isso aqui a gente tem muita base aérea... então se a gente vir no nosso Army... é muito tesão jogar com a Rússia... porque olha só... 149 mil soldados... mais os conscripts... 2 milhões em reservista... 29 mil tanques... 3.400 mission launchers... 1.300 aviões... sabe? Ah, coisa linda... coisa linda... coisa linda... coisa linda... inclusive vamos ver aqui... a gente consegue comprar... fazer mais... bom... déficit nosso... tá caindo... vamos ver como é que tá nossas finanças... menos 3%... nosso GDP 2 trilhões... cara... a gente tem um potencial aqui... absurdo... 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 de crescimento do país... vamos dar uma olhada aqui... vamos dar uma olhada aqui... nosso déficit... bilhões... bilhões... 92 bilhões... 0%... não é nada complicado... viu, pessoal... muito melhor que a Nigéria... nesse sentido... ó... public debit... 409 bilhões... setores nacionalizados... 61 bilhões... é, mano... vamos olhar os setores... vamos ver as indústrias... algumas indústrias... já são nacionalizadas... com participação do governo... ótimo... energia... tomara que o petróleo... seja 100% nacionalizado... a elétrica... a... conventional oil... não... é privatizado... e a gente... não tem a menor condição... de comprar esse setor... impossível... é impossível... se a gente nacionalizar... quebra no mesmo momento... gás natural... mesma coisa... ó... 16% da produção mundial de gás... 146 bilhões... em vendas... 57 bilhões de lucro... emprega 2 milhões de pessoas aqui... vamos ver o emprego... 6% de desemprego... um... ó... mais uma base de radar aqui... alguns poços de petróleo... você vai ver isso aqui... ó... ó... tá vendo... isso aqui é... gasoduto... então... por exemplo... ó... isso aqui é um gasoduto... que... corta tudo aqui... e que vem pra China... tá vendo... um gasoduto... aqui... por exemplo... se a gente vir aqui... ó... economy... e vem um contrato... com a China... olha que interessante... vamos vir aqui... vender óleo... olha isso aqui... e vem... ué... a gente não tá no pep? ué... a gente não tá no pep? hum... não... nós não estamos no pep... hum... hum... tem esse gás adulto aqui mas acho que ele não está completo vamos ver aqui ó aqui ele sai daqui vem para belaras polônia e cai aqui na alemanha e berlim quer ver eu quero mostrar pra vocês o contrato quando você tem céu óleo gás aqui é isso aí delivery também do trem rússia você pode mandar via trem ou esse gasoduto aqui o transportation volume o trem national production trana então a gente tem 500 e pouco aqui a gente só consegue mandar 56 milhões para a rússia a rússia da alemanha ela paga 387 no gás a gente consegue vender a 100 a 212 e por aqui ó a 265 para o custo de transporte porque a gente teve um gás ó o que vai ficar vendo o gás ó vem junto aqui ó ó o gás aqui ele vem ó o gás vindo tá continua vindo ó isso aqui é um trem né trem bala vem 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 ó e lá onde ele tá vindo num poço de gás aqui que produz 70 milhões então é e aí aqui ó é petróleo ó e para a tívia que com certeza deve ter uma cidade aqui rússia e europa e e vamos ver aqui economia passar para cá o céu óleo ó delivery oil tanker trem ou rússia europa olha como sai mais barato tá vendo aqui ó só que eu tô limitado a 69 milhões então assim é a ideia aqui a gente tá falando de gás ó o gás nosso nosso gasoduto cruzando tudo nosso gasoduto aqui até chegar aqui então a gente consegue vender muito bem ah eu acho que um dos primeiros pontos nosso organização é no membro é o pec ó o pec o pec ó esses países aqui a o pec é a organização de exportadores de petróleo então 15 10 por tonelada tá maior que o nosso custo vamos ver se quem que não gosta da gente aqui no pec quite por exemplo então a idéia na minha visão assim meio por alto é uma das linhas é a gente trabalhar sim eu vou dar um play aqui vamos ver o que que vai acontecendo é que a gente dando um play a gente consegue ver um pouco de como tá a pegada bom esse gasoduto nosso aqui esse gasoduto na verdade chinês né esse óleo duto chinês ele a gente tem que de alguma forma a gente não comprou nada e tá dando militarismo aqui né ó guerra no terror a gente tem várias opções sim muita gente sabe que o dos principais problemas aqui na síria não é não é guerra né por causa de estado islâmico e tudo mais então assim vamos pegar aqui por exemplo esses fighters drone tem bastante drone né um fighter pegar quatro fighters aqui por exemplo ó aqui tem um monte de cidade ó tomada pela pelo estado islâmico tá vendo então assim aqui a gente tá falando dos curdos ó ó ó aqui ó curtos também ó a gente tem um monte de problema aqui pra resolver não é uma coisa tão fácil e e a carmenia e a較iva Esses caras aqui são amiguinhos nossos, best friends forever, então assim, esses caras que são aliados, nosso level máximo aqui, que já estão azul, verde, né, florescente, esses caras eu vou trazer para uma aliança, e a gente tem alguns satélites aqui, mas nesse satélite aqui é legal porque você consegue ver o que está passando aqui por baixo, principalmente os voos regionais que saem dos Estados Unidos e vêm para a Europa. Interessante, aqui a gente está controlando o Atlântico, aqui também, o Caribe, o Caribe é mega importante, tem três satélites aqui, a Argentina, BFF com a Rússia, Madagascar, agora com o Macri não é mais, né, agora, olhando aqui as fronteiras com a China, Japão não, mas, o nosso lance aqui é meio que sair do débito, pagar essa porra toda e resolver, a gente precisa de um relacionamento com a China para tentar trazer petróleo para a China, né, para dentro, para uma cidade chinesa aqui, ó, e boa, né, aqui, Pequim, olha só, de um, de um, são muito grandes as cidades na China, ó, beijinho aqui, ó, aqui é Pequim, olha como que é, enorme, né, a cidade. Bom, Mongólia não é muito fã da gente, então, assim, eu acho que algumas coisas que nós temos é trazer esses caras para uma aliança, todos esses caras aqui que não são, que são verdinhos, trazer eles para uma aliança, é, a gente tem base em alguns lugares, é, mapa eleitoral, ok, é esse aqui, ó, mapa eleitoral, Citizens Republica que vota na gente, aqui, Comrades Party, ok, perfeito, ok, o presidente de Madagascar quer falar com a gente, bom, eu acho que algumas coisas que nós temos que fazer é, vamos ver, ó, ó, crescimento nosso eu acho que vai melhorar, a gente tem que só esperar algum pouquinho para, para, nos primeiros meses é legal você não fazer muita coisa, né, deixa a coisa acontecer, é, Cazaquistão, vamos fazer uma meeting com Cazaquistão, Os Bequistão, os Bequistão aqui, que são antigas repúblicas soviéticas, Azerbaijão, Armênia, e Belarus, que é Bielorrússia, ótimo, por enquanto tá bom, tá bom, Cold Spell, pessoal, com, aqui é um problema de nevasca, nevasca aqui também, Ucrânia tá fugida, China, gente, de alguma forma precisa, desemprego, 6.30% da população, é, tô ligado, bom, vamos fazer o seguinte, bom, compensação, compensação de 190 milhões, nossa, mano, 200 pau aqui pra vocês, é, Other Organization, vamos, vamos dar um apoio na OPEC, é, vamos dar um apply na OPEC aqui, vamos ver o que que OPEC vai falar, ó lá, Cold Spell, que mandou já dinheiro, pausa, BRICS, Palestina, quer participar do BRICS, bom, eu aceito, ok, o pessoal foi compensado, o pessoal curtiu, a gente, vamos ver o que o Madagascar quer, bom, o Madagascar quer comprar, líquidos, a gente vende, nós vendemos, Madagascar, a 10.586 tá ruim pra nós, viu, Madagascar, vamos vender a 14.25 pra você, 13.71 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, 30% aí quase de ágil pra nós, perfeito, vamos vender, quer um café? Quer comprar um, quer comprar um, quer comprar um, natural gas, um gásinho, quer? Ah, você já produz gás, né, mano, e um óleozinho, hum, um óleozinho você curte, né? Você compra a 600 e pouco, então vamos vender aqui pra você a 625, contratinho de um ano, tá? 517, 569, 561 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá melhor que o preço da OPEC, 7. Beleza, valeu, mano. Vamos, associações, uniões, pausa, contrato com Madagascar, code spell, mamabá, pronto, tá todo mundo mobilizado, a gente teve outro code spell aqui, tá vendo? Outra nevasca aqui, bom, Angola, aceitou nossa, vamos ver como que Angola tá com a gente, bom, neutra, Nigéria, curte a gente, bom, vamos ver, vamos esperar, né? Vamos ver, a gente tem que descobrir quem são os cuzão que vão falar, se alguém, a quem for falar não, a gente sabe que é, Meetin, Cazaquistão, Estranho, hein? Ó, já tem uma aliança, tá vendo? A gente pode entrar na terra deles, e eles não podem entrar na nossa, vamos pedir uma, uma base, vamos ver aqui, o que a gente pode vender pra vocês, Water, Supplies, Networks, vocês produzem bem também, né? Wood, produz bem Wood também, Vegetais, ó, produzimos 12 milhões, pouco, Urânio, vocês produzem bastante urânio, então a gente vai comprar de vocês urânio, ó, vamos comprar um preço mais baratinho, né, o Cazaqui, tá louco, mano? Você, supostamente, era pra ser meu amigo, né? Tá doido? valeu aí, Cazaquistão é uma aliança, mas não é muito fã da gente não, viu? Aumenta da, aumento da pobreza, Nossas receitas estão aumentando, mas, me tem os bequistão, esse cara curte a gente, tá vendo? vamos ver o que que os bequistão, água, eles compram, tá legal, vamos saber aqui, vegetais, eles também consomem, urânio, eles produzem, aqui, aqui, vamos, vamos, vamos comprar, né, você fala, né, mano, caramba, tá de brincation comigo, né, olha, 85 conto, 85 conto, olha, compramos a 77, valeu, todos esses caras, a gente pode entrar na terra deles, eles não podem entrar na nossa, pausa, 580 soldados mortos, 380 soldados mortos, 380 milhões, 390 milhões, ok, bom, o que que rolou aqui, nossa, déficit tá caindo, crescimento do país, vamos ver, 3.70, bom, tá, é, o foda, de a gente não estar no OPEC, ó, increase of the staffing administration, staff administration, debt abroad, demonstration public financial, deixa eu ver aqui, a deficidade não dá, mas peraí, industry, water supply network, 1 milhão de pessoas a mais, 1 milhão de pessoas a mais, civil servant, 491 aqui também, pronto, vamos ver, vamos ver, state implies sitting, I would like you, popular, current several states, and looking for what placed over, hmm, o high level, de social security, contribution, tá causando isso, abecorrense, não, tá, tá cheio, 26%, Ok Ok, esse é um carabão Olha lá, tá vendo? Os caras, a gente pode mexer nos pais deles A gente tem base lá e eles não podem fazer nada com a gente No Azerbaijão O Azerbaijão é um daqueles que a gente pode vender óleo pra ele Alguma coisa assim Nossa, ele produz 46 milhões de óleo do Azerbaijão Ok Bom Employee Social Security Employee Contribution increase Mano Vou mostrar um negócio pra vocês Olha esse intervention Vai se ferrar Tá tão arregaçando com a gente aqui Nem começou Ó Ah, tá eu aparecendo na televisão Tivemos 5 votos contra Provavelmente são desses caras aqui Ó, o Irã Como assim, Irã? Desde quando você não é bom amigo do meu? Ahn Crescimento tá negativo Vamos tentar uma conversa com a China Ah, ok Tá caindo a popularidade Uprise em Moscou Os caras estão Os rioters Os rioters Os rebeldes têm set up a barricade Tá Ok Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Aplicação rejeitada Por exemplo Economy new contract Sales Gas Ó Vamos mandar aqui E vamos vender 375 pra eles Pode ser 5 anos de contrato Não tem problema Só pra gente tentar sair dessa crise aqui Inicial Cold spell de novo Que beleza Vamos cancelar aqui a reunião Com Aí, pronto Code wave agreement Ó 349 Eles toparam pagar Pra nós é uma boa Vamos botar aqui um contrato de um ano E vamos mandar ver Gap between O que é isso aqui? Ahn Judson Partner Amigo Bom Ok Vamos ver Finanças 3.60 Menos 3.60 Vamos lá Vamos ver O que a Alemanha falou Aceitou 18 Bilhões Em contrato A população A população Afecada 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 200 milhões De um ano De um ano 507 Send Não 498 498 488 Para nós Para nós É bom E eles vão comprar Aqui Eles compram 488 20 458 Um ano 57 bilhões Perfeito Fechou Quer comprar um gás Vezinho Natural gas Contratem De um ano Vamos vender aqui A325 Manda 317 Manda Ah Fechou Contratem De um ano Valeu Isso já deve Fazer a gente Dar uma crescida No país Popular Uprise É Aqui Tá fácil De resolver Vai lá Arrebente Mano Aí O que que Tá rolando Aqui É Veio aparecer Na televisão Beleza Nossa O cara Matou O nosso Policial Filha Da puta Toma Porrada Em você Também Agora Pagabundo Mofobics Ok Acabou O meu crescimento Puts Cresce não Tá difícil Aqui Vamos esperar Passar um pouco Bom Esse primeiro Episódio Aqui Pessoal A gente Tem que Dar uma Organizada Agora No comentário Desse episódio Pessoal Vamos Vamos ver Sugestões Vamos Vamos avaliar Sugestões Das ações Que nós Vamos avaliar Sugestões Que nós Podemos tomar Para melhorar Novamente Outro Cold Spell Melhorando O Poder de compra Das pessoas Crescimento É Menos 1.84 Déficit Tá isso aí A gente A gente Precisa Ó Venda De Fuel Carvão Automóveis Satélites Que interessante Steel Então galera Eu aguardo Vocês A dar aquele Like Bruto A compartilhar Com seus amigos A série E dar E dar sugestões Do que nós Vamos fazer Na série Da Rússia Porque como eu falei Para vocês A série Da Rússia Vai ser Uma série Participativa É isso aí galera Valeu Grande abraço E até mais Tchau 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 Tchau